O cara aperta e já inicia o jogo, mano. Quantas pessoas jogam isso aqui, velho? Brabo. Não é possível. Nem no Fortnite era tão rápido, velho. É mesmo, no Fortnite, deixa eu falar. Quanta de flãos, vamos pavar os militares. O Bigode tava só trolando a gente, né, no Bigode? Agora que vem o gameplay de verdade. Agora sim, agora foi só tutorial, velho. Só tutorial? Acho que meu personagem tá meio boiola, velho. Tá nu. Ó o cara que entra lá dentro da gente, ó. É nesse lado direito, ó. Nesse torrezinho vai que ir lá dentro. E aí que aí até agarrou mesmo, rapaz. Eita, caramba. Quase que me matei. Tá aqui contigo. Só pra morrer, só morrer. E ó, tá aqui no 20. 20. 20? Tomou bala no 20. Tomou bala no 20. Tô indo lá. Nossa, eu tô indo a porra que eu tô indo. O cara tem um 20. Não cautei um, não cautei um. Não tem um bala mais. Ali ó, na casinha. Goro vermelho. Tá rilando, Bigode. Tá rilando, tá rilando o cara. Eita, outro cara que eu... Fica em trava, em trava, em trava. Vai, vai, vai. Carrega, desgraça. Carrega, desgraça. Acabou. Não, eu joguei uma bomba. Sai daqui embaixo. Não sei lá, velho. Ah, bomba de fumaça lá. Tá safe, o cara tá vindo aqui, tá vindo aqui, matar o Bigode. Tem que ir atrás, atrás da fumaça. É, na esquerda, na esquerda. Pegar uma... Cadê seu? Pegar uma bala aqui. Caralho, cadê o... São quantos caras, velho, no time? Tá aqui, tá aqui, tá aqui. É outro time, isso aí. Só o que... Só o que... Só o que... Só o que... Tá, 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 tá. Eu tenho também kit, eu tô de boa. Bigode. Tem um cara aqui. Eu tô miadas. Não, tinha outro cara aqui, velho. É tu. E o mundo, Bigode. Tu contra o mundo. Tá deitado só o cara. Eu tenho kit que primeiro socorro, velho. Isso é tu, caralho. Tá encostando a minha cara. Tem pistola nessa casa aqui, cara, que você foda. Olha o cara saindo da janela. Tem um cara aqui, ó. Peguei. Derrubei. Caralho, o Bigode é God demais. Respeita o Bigode. E o outro. Viu? 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 Espera aí. Calma. Derrubei o outro. É de pistola arrombada. Ouvi, ouvi. Calma. Derrubei o outro. Vai. Cadê o Bigode? Cadê o Bigode? Afora. Calma, calma. Vou entrar na casa. Caralho, mano. Tá explodindo as coisas aí, velho. Crack. Na casa. Ai, desgraça. Poxa, 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 poxa. Poxa, poxa, poxa. Me derrubou, mano. Tem que tirar essa mira inclinada, viu? Pra tu poder usar o outro. Eu perdi o cara. Vai em cima. Tá mirando certo ali. Caralho. Ah, ele já vê que ele é ruim. Mas cadê o outro? Não sei onde é que tá o outro. Tem que tirar a mira. Porra, cair. Não vira nada ali. Vou ali, ó. Pezinho. Ó, Amiglin. Acabo com o squad dele, pelo menos. Eu te vinguei, Bigode, eu te vinguei, tá safe. Eu te vinguei, tá safe. Tem que tirar a mira inclinada, velho. Como é que tira a mira inclinada, velho? Sabe, tem que arrastar pra fora. Desgraça de mira inclinada. Desgraça, eu morri, velho. Desgraça. Minha moto tá olhando pra mim agora. Ali, no final do estado de cara, vai, vai, vai. É só o Bigode não se surpreender com todo mundo junto de novo. Rapaz, tem o meu fator e tem o fator do jogo, né? Aí complica, né? Tem que escolher só um. É legal, o Bigode fala assim, caralho, os caras tão com o monitor ligado, velho. Tá louco. Esse aqui que é o Bigode, que é esse Bigodão aqui? Quem? Não, pô. Ele tá de cosplay, tá de cosplay do Bigode. Olha aqui, Bigode. Cadê, 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 cadê? Cadê, cadê, cadê? Vem aqui, ó. Caralho, mano. Olha o tamanho desse Bigode. Vou liberar esse Bigode, velho. Esse cara é o Stalin? Que porra é essa? Como ele tá abaixo aqui? Ah, tá isso aí. Bigode. Vamos apagar o disco aí? Eita, caramba. Tô calma. Tchau, tchau. Tchau.